Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de last day do nosso conto, começando no 07. Galerinha, galerinha, lembrando que na playlist do canal tem esta série aí, tá? Evento de comboio apareceu pra mim e a gente vai lá, um evento muito importante, belezinha, pra quem tá começando, né? Se ele não tiver mudado, a gente não vai precisar de tantas coisas assim. Esse aqui é meus itens de cura no momento e tô com muita frutinha, não vou levar aqui, vou levar 10 de você, porque pode ser que apareça um pouco mais de zumbi e vou levar um pé de cabra, que é uma arma média aí pra quem tá começando, belezinha? Então vamos assim, sem roupa, sem nada. O primeiro evento de comboio que aparece, se ele não tiver mudado, ele vem bastante coisas da hora pra quem tá começando, né? Ele já apareceu aqui pra mim 3 vezes desde que eu comecei a jogar nessa conta, só que eu vou deixar pra ir agora, né? E ele tá aqui, ó, comboio destruído, né? Vamos lá nele, tá? Um evento aí bem da hora, um recurso aí bem bosta. E já vai deixando seu like sem falar ou compartilha o vídeo com um amigo, galera. Toda a gente tá postando vídeo dessa série, se você perdeu algum vídeo dessa série, tem aba playlist do canal, começando de 07, galera, caminho do sobrevivente, mostrando o novo last day aí pra quem tá começando, que mudou umas coisinhas aí muito da hora, belezinha? Evento de comboio, o que a gente faz aqui, ó? Vamos seguir aqui, já tem o primeiro baú, ó, já tem a frutinha aqui, ó, que eu já vou pegar, né? Ó, já tem um zumbi vindo aqui, enchendo o sapo, né? Ó, já vou pegar aqui, né? Ó, já vou matar esse zumbi aqui, ó. Será que eu abro o baú e ele corra atrás de mim? Então eu vou pegar por trás aqui, ó, e dar uma porrada, tá? Vamos mexer aqui, pera, 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 abri, abri, abri. Ó, olha só, galera, veio aqui, ó, barra de aço, veio parafuso, fita muito top, caderno de experiência, galera, eu junto, tá? Eu junto caderno de experiência, eu estou com 100% do curandeiro, mas ainda não tenho experiência dos cachorros e nenhum complexo B, então eu guardo a serviço de experiência para me usar bem mais no futuro, tá? Tem vezes eu consigo juntar 40, 50 revistas aí, e quando chega o momento aí, ó, estou com 100% a mais de experiência, tem vezes você consegue 110, 120, 160, 170, é quando você chega num jogo, neste momento assim, você usa tudo e dá uma subida boa de XP, tá? Então, eu guardo, né? Então, vamos aqui, vamos abrindo, vamos abrindo, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. E essa aqui é a localidade, galera, que ela tem tempo para reiniciar, tá? Ela estava 50 e poucos minutos, se eu não me engano. Se eu morrer aqui, eu consigo voltar e pegar os itens, tá? Então, também consigo levar só alguns itens e depois voltar e pegar os outros itens, tá? Ao contrário das florestas de farm, que a gente sente de voltar para a base, ela se reinicia e a gente não consegue pegar os itens que deixou lá, né? Vai vir novos itens, né? Vamos ver o que temos aqui, ó, 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 aqui, ó, esses aqui, ó, chave inglesa, muito bom esse item, a gente custa para achar, tá? Alguns craft aí vai pedir, né? Alguns veículos, algumas coisas que a gente vai montar, vai pedir, tá? Então, levem, vamos aqui, ó, vamos, 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 ó. No começo eles demoram para abrir os negócinhos, mas tem uma habilidade que a gente pega que aumenta, tá? Código da Casa Mata Alfa, para quem não sabe, todos os meus vídeos na adeção tem o meu link para o meu site com a senha da Casa Mata Alfa do mês inteiro, tá? Então você pode acessar sempre, mas acesse o vídeo atual, tá? Se eu voltar no vídeo anterior, vídeo do mês passado, mês retrasado, vai ser a senha do mês retrasado, tá? Então vá no vídeo atual ou entre no meu site loucuragame.com.br, a segunda postagem sempre é a senha da Casa Mata Alfa, tá? Conseguimos aqui, ó, uma modificação de arma, deixa eu aprender, né? Aí ela vai lá para a bancada de armeiro, para depois aí a gente modificar mais para o futuro, tá? Já fiz vídeo nessa série falando um pouco da bancada de armeiro, hein? Vamos aqui, ó, vamos pegar a minigun, galera, ó, e deve vir uma renca de zumbi, ó. Ó, deixa eu até colocar isso aqui, ó, ó, a renca de zumbi, ó. Ó, aqui a Raku foi feita para gastar mesmo, se eu não gastar isso aqui, ó, eu nem vou conseguir matar eles direito, então eu posso gastar sem dó, ó. Não vou encher minha vida que eu subi de level aí, ó, subi de level, ó. Muito da hora, galera, essa parte aqui é muito satisfatória fazer isso aqui, ó. Vou gastar ela mesmo, vou gastar ela mesmo, ó, aí, aí, voltar aqui, ó, né? Vamos pegar aqui os itens que dropou, né? Temos um level aqui para subir. Ó, beleza. Peguei, 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 e vem aqui, ó, nesse aqui é o código. Deixa eu ver aqui como eu vou subir de level aqui, ó, esse aqui de vida, para ganhar mais vida, vou por esse 114 de vida, o máximo que a gente consegue é até 120, belezinha? Ó, mas, ó, esse daqui também é um corpo sensacional, ó. A gente pega roupa militar, né, aqui, cartão, e esse dedo aqui a gente abre uma sala lá na Casa Matalpha, que vem itens da hora também, tá? A gente ainda não invadiu a Casa Matalpha, em breve a gente vai invadir lá, né? Eu não sei se eles vão pedir nas missões para a gente invadir lá, mas a gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó, até então eu peguei tudo. O que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só dar uma olhada, né, para a gente não ter esquecido de abrir nenhuma caixa aqui, ó. Às vezes a gente esquece de abrir alguma caixinha ou outra. Deixa eu ver, espero no seu caso aqui, ó. Eu acho que eu já abri tudo, né? Abri tudo. É um evento bem fácil, galera, e vocês viram ali que me dá bastante itens, tá? Bastante itens. Então, o que que acontece aqui, ó, que eu gosto de fazer, né? Vou pegar esses itens aqui, ó, e vou levar para minha base os melhores de cara, tá? Ó, qual que são os melhores aqui, ó? O dedo, o bilhete, né? Itens de cura, você, 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 você. Colocando ali, ó, os melhores itens aqui, ó. Né? E deixa eu ver aqui, isso aí aqui. Então, os melhores itens são esses, tá? E vou levar para minha base, mas eu vou voltar para pegar esses aqui. O que que acontece? Aqui tem uma escolha que você vai ter que fazer. Se você tiver muita energia aqui, igual eu tenho, que eu posso ir voltar, vou voltar para pegar. Senão, você tem que levar os itens tudo e chorar os outros que vai ficar ali, né? E o que que acontece? Ó, a caixa de ajuda, mas não vou lá agora, não, né? E o que que acontece? Evento de comboio, que, ó, você sempre leva as melhores coisas primeiro, porque ali reinicia em 54 minutos. Aí, minha intenção é voltar lá agora, mas vai que a luz aqui acaba e acontece. A luz aqui acaba e volta daqui duas horas. O evento vai ter passado, eu vou ter perdido, eu vou ter perdido os itens bons, tá? Então, sempre leva primeiro os melhores itens. O que acontece é que alguém me chama e eu não tenho que fazer alguma coisa, acontece uma emergência, eu não consigo voltar ali no momento, né? Aí, o bicho pega. Depois, eu tenho que expandir essa base aqui, ó. Minha base tá começando a encher de itens já, ó. Ih, rapaz, é pra você colocar, não é pra você pegar, não. Coloca aí os itens, ó. Já tá enchendo de itens, galera. Ó, aqui, ó. Deixa eu... Coloca você, você. Ah, coloca em colocar tudo aí, ó. Coloca tudo. Depois eu vejo aí o que que é, o que que não é. Eu tô ficando encher em espaço. Em espaço, galera. Aí, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou levar uma picareta, porque eu não lembro se lá tem pedra e madeira, mas eu acho que tem, né? Porque eu vou aproveitar que eu vou lá e vou farmar, tá? E vou farmar também. Vamos pular pra lá que vocês vão ver. Galera, o que que aconteceu aqui, ó? Apareceu o vendedor aqui pra mim, do lado do evento de comboio. Deixa eu entrar. Vamos ver se esse vendedor vai aparecer no rádio. Se ele aparecer no rádio, ele já vai mostrar o que vai me pedir. Se não, eu tenho que ir lá no vendedor, voltar de novo, aí minha energia vai ficar ruim, né? Aí, vamos ver aqui, ó. Se vai mostrar aqui, ó. O que que ele vai pedir no rádio. Aqui, ó. Você vem aqui no rádio. Ó. E não tem o vendedor aqui, ó. O vendedor não apareceu aqui. Que pena. A gente vai passar lá e ver o que que ele vai tá pedindo. Porque se me sobrar energia, eu vou lá nesse vendedor também. O vendedor, ele vai pedir alguns itens, né? E vai te dar armas em troca, né? Dependendo da situação, ele pede muitos itens. Mas tem uma habilidade que a gente aprende que ajuda, ó. Cadê aqui, ó. Você vai aqui na passiva comerciante, ó. O vendedor dispõe a oferecer negócios mais interessantes. Então, já até aprendi ela, tá? Vamos ver o que que esse vendedor vai pedir aí. Então, galera. Cheguei aqui, né? Ó. Estou com sede. Com sede. Ele pede um relógio. Tá? Ah, não tem relógio aqui. Né? Aqui não tem relógio. Então, se sobrar energia, eu volto aqui e pego. Eu posso, ó. Já que eu tô aqui, ó. Posso até colocar ele pra farmar esse negócio. O ruim é que eu tô com sede, né? Eu esqueci de olhar a minha sede aqui, ó. Então, vamos ver, galera. O que que eu vou conseguir farmar lá no comboio, tá? E madeira, no início, a gente precisa de muita madeira, né? Mas tem... A gente pode farmar nas florestinhas. Então, não é uma coisa aí que... Nossa! Vamos farmar em todas as localidades. Mas economiza energia. Já que eu tô nessas localidades, levar madeirinha, tá? Vai pegar aquela de cima e vamos lá pro evento de comboio. Então, galerinha. Cheguei aqui no comboio. Deixa eu ver se tem algum alimento aqui pra mim. Tenho água. Então, eu tô com sede, ó. Resolvi pelo menos dar sede. Galera, eu vou colocar aqui no alto, tá? Pra ele farmar a localidade aqui, ó. Tô com um pouquinho de machadinha. Mas se tiver pedras aqui, eu já faço outras. Eu não lembro se vai ter pedras aqui. Mas vamos deixar eles fazer essa limpeza aqui. Galera, infelizmente aqui não tinha pedra pra fazer mais machadinha. Então, pra eu pegar mais árvore, precisava das outras ali. Mas tá de boa. Tá de boa, tá? Vou pegar esses itens aqui, ó. E vou levar pra minha base, tá? Então, evento do comboio que vocês viram é fácil, rápido. A gente pega muitos itens aí que vai nos ajudar bastante nessa jornada aí, tá? E daqui eu vou com minha base. Só que eu não consigo voltar no vendedor ali porque eu tô com a energia baixa, tá? Então, não vou deixar... Não vou no vendedor aqui agora. Mas seria uma boa aí. Deixa eu ver quanto que pede, tá? Deixa eu só ver quanto que pede de energia pra gente ir lá. Ó, 39, né? Deixa eu ver se vai liberar anúncio aqui, ó. Acho que dá pra ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o relógio que ele pediu. Vou ver aqui. Acho que vai precisar de ver dois anúncios. E vamos lá no vendedor, tá? A gente não vai perder essa oportunidade pra gente poder pegar a arma que ele vai dar, né? Só falta não ter relógio aqui. E eu tô ficando cheio de itens. Eu vou começar a jogar em qualquer lugar aqui, ó. Depois eu vou fazer uma organização dessa base aqui, ó. Porque tá danando. Ó, tem três relógios, né? Então, o relógio serve tanto pra você dar pro vendedor quando ele te pedir. E também aí, galera, pra reciclar mais pra frente, ó. Eu tô aqui, ó. Não tá cabendo mais itens, galera. Não, não quero o relógio. Me dá o relógio aqui. Não tá cabendo mais itens. Depois eu vou fazer mais baúzinho aqui, ó. Mas não vai ser agora, né? Então, guarda aí. Tá de boa. Então, eu vou ver dois anúncios aqui e vamos lá pro vendedor. Então, galera, entrando aqui no vendedor, tá? Olha pra você. Um reloginho que a gente vai dar pra ele aqui, ó. Ele me dá a caixa de arma, né? Dependendo da parte do jogo que eu tiver, eu gosto de juntar essas caixas de arma pra abrir isso depois. Mas como a gente tá no início mostrando pra vocês, vamos abrir a caixa de arma aqui, ó. Veio um cano. É uma arminha legal, né? Mas pode vir em cano, massa de serra, glock, M16, AK, metalhadoras e pode vir em armas melhores, tá? Então, ó. Ih, veio outro evento do avião. Nossa, esse evento do avião é o evento que só vem quando a gente não pode ir. Só vem quando a gente tá com energia baixa, ó. Vamos ver mais anúncio aqui, ó. E vamos ver se eu consigo no evento do avião. Porque ele é outro que te dá muita coisa top. Então, galera, deu pra ver os anúncios aqui pra me chegar aqui no evento do avião? Eu estou com cano. É, mas não tem problema. A gente vai pegar aqui os itens, tá? O evento do avião, galera, eu já fiz um vídeo mostrando ele, né? Na primeira vez que ele aparece, que foi muito top. Tá o avião caindo, o som e tudo mais foi muito da hora. Mas ele é um evento que te dá muita coisa da hora, né? Coisas aqui pra iniciantes. Só que ele só aparece no início do jogo, tá? Então, aqui eu tô no level 31 aqui ainda, né? E daqui a pouco ele não aparece mais. Ele vai aparecer essas duas vezes, né? Não sei se chega a aparecer a terceira vez, mas depois ele para, né? Ele não vem mais. Então, você tem que aproveitar. E ele costuma vir, né? Tirando a primeira vez ali que foi top. Ele costuma vir quando a gente tá com pouca energia, né? Na segunda vez aqui. Vamos aí, ó. Vamos pegando tudo. Deixa eu ver se tem mais coisa pra quê. Então, aqui, ó. Ih, ó. Já tem um tan de baú pro lado de cá. Deixa eu começar a pegar. Deixa eu pegar esse de baixo aqui primeiro, ó. Vamos aqui. A gente não consegue colocar tudo na gente aqui, ó. De uma vez. Então, eu vou deixar aqui, ó. Nesse baú aqui. E vou deixar aqui. E vou juntando, tá? Depois eu venho pegando tudo aí, ó. Coloca aí. E vamos aí, ó. Vamos pegar esse daqui. Então, galera. Eventos muito importantes, tá? Evento do comboio. Principalmente o primeiro, tá? Que dá mais itens. Os outros também vão ser legais. Mas é o evento que a gente faz no começo da conta. O evento do avião. Sempre que aparecer, se você puder ir, vá, tá? Vendedor. Sempre que aparecer e der pra você ir, vá. Ou se aparecer no rádio. Aqui no rádio, ele já mostra o que ele quer, né? Então, você já vai lá com o item que ele pedir, né? E ali apareceu a carta de ajuda. Essa carta de ajuda, eu não sei se vai dar pra mim ir, né? Que aí eu vou ficar zerado de energia ali, né? Mas eu inventei muito bom. Aí, ó. Glock. Essas Glock, galera. A roupa aqui militar. A gente vai deixar pra gente invadir a primeira invasão da casa, matar a alfa, tá? Então, não vou gastar ela nessas localidades aqui, ó. Então, vamos pegando aqui. Pega aí. Vamos pegando aqui. Provavelmente esse aqui é o último. Vamos ver se tem mais algum ali pra cima, ali, ó. Acho que ele deve ser o último, né? Esse evento do avião também tá diferente, tá? Do que era antes, né? Tá muito da hora. Ó. Ó. Tem aqui a frutinha. Não vai nem pegar aquelas frutinhas ali, não. Porque não vai dar espaço pra levar. E aqui a gente vai escolher as melhores coisas. Aqui esse evento do avião eu não vou voltar aqui. Então, eu já vou levar os itens tudo que eu quero só de uma vez só. E o que ficar ficou. Vamos aqui, ó. Ó. Deixa eu só guardar aqui, ó. Os itens iguais. Então, vamos lá. Coloca e vai. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr esse sapato. Vou ver se essa roupa aí vai. Cerveja aí. Vamos ver. Você. Fita preta sempre leve, tá? Sempre leve. A corda pode ficar ouro aí também pra gente dar pro vendedor, tá? Por enquanto eu tô colocando aqui. Ó. Relógio. E aqui, ó. Deixa eu clicar em pegar tudo e ver se tem coisa igual. Tem coisa igual. Eu tenho calça? Eu não tenho calça. Então, eu vou vestir essa aqui, ó. Essas armas aqui vai. Ó. Ó, couro tem que ir. Você tem que ir. Corda não vai. Água não vai. Então, deixa eu ver aqui, ó. Cerveja. Como eu acho que já tem cerveja na minha base, ele não vai. Eu acho que já tem ouro também. Então, deixa pra me pegar depois, tá? Chapéu aqui, ó. Tem dois chapéus militar. Não sei se eu vou levar os dois. Tá? Essa blusa aqui é fácil de fazer. Então, fica. Vou levar essas duas armas e você, né? Esse daqui, por enquanto, pode ficar aqui. Eu quero levar esses dois couros. O que que eu vou deixar pra me levar os dois couros? Acho que eu vou deixar a sucata. Apesar que a sucata tá pedindo pra fazer alguns craft. Mas eu acho que já tem alguns juntados lá na minha base. Acho que eu vou levar. Porque vai que pede mais. Então, eu vou comer isso daqui, ó. Eu vou levar isso daqui, ó. Então, galera. Vou com esses itens aqui. Belezinha. Ó, tem zumbi ali, ó. Mas tchau pra vocês, zumbi. E daqui, eu vou pra minha base. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eu sou o Balto e te vejo no próximo ano.